Agora com a nossa repórter Thaísa Nunes, porque o Instituto Amantim no Câmara, que recebe os idosos aí que não tem familiares aqui em Mossoró, faz um trabalho filantrópico, está precisando muito de doações e Thaísa Nunes vai trazer para a gente as informações sobre uma campanha que a OAB Mossoró está lançando para ajudar a instituição. Seja bem-vinda de volta, Thaísa. Conta para a gente os detalhes dessa campanha. Oi, Ju. Pois é, como você disse, o Instituto Amantim no Câmara está sempre precisando de doações. Por isso, a OAB Mossoró começa hoje uma campanha chamada Amigo do Idoso. O objetivo dessa campanha, Ju, é arrecadar fraldas geriátricas que serão destinadas ao Instituto. E para falar com a gente sobre isso, conversamos agora com Luiz Diógenes, que é presidente da Comissão OAB em Ação. Luiz, muito bom dia para você. Fala um pouquinho para a gente sobre essa campanha. Bom dia. A campanha Amigo do Idoso é uma campanha institucional realizada pela OAB subseção Mossoró, e ela acontece desde o ano de 2013. Portanto, não é uma campanha nova. E ela tem o intuito de ajudar o abrigo a manter no Câmara, como bem você disse. Vive de doações. O ano inteiro, pessoas, outras instituições, inclusive, fazem doações para o abrigo, que recebe idosos da região. Então, precisa dessa nossa solidariedade. Também é um abrigo que não é novo na nossa cidade, é um abrigo bastante antigo. E nesse ano, que a OAB, inclusive, está completando 70 anos, nós resolvemos iniciar esta campanha também no mês da advocacia, até como uma forma de chamar a atenção da sociedade, de todos os advogados, para juntar-se a gente, para fazer esse gesto de solidariedade. E hoje, nós vamos iniciar, às 16h30, a campanha. Os membros da comissão, eles vão estar aqui na sede e vão entregar a cada um um pacote de fralda geriátrica, como um gesto de dizer à sociedade, nós também que iniciamos a campanha, fizemos isso, e você faça também, venha fazer a sua doação, que no dia 6 de novembro, iremos entregar ao abrigo a manter no Câmara. E como faz para o pessoal de casa doar? Então, você que está nos assistindo, quer juntar-se a nós na campanha O Amigo do Idoso, você vem aqui na sede da OAB, Subseção Mossoró, que fica aqui na rua D. Odésimo Rosado, ou, como muitos conhecem, na rua do Elisil Viana, e aqui nós vamos ter um local que você vai depositar a sua doação. Nós priorizamos que sejam fraldas geriátricas, mas, de repente, a pessoa quer doar outro produto, traga que a gente também vai entregar esses produtos. Então, a campanha inicia hoje, às 16h30, convoco a Sociedade Mossoróense e região para juntar-se a nós nessa campanha, e ela vai até o dia 5 de novembro, quando a gente encerra a entrega dos materiais, e dia 6 de novembro, iremos combinar com o pessoal do Amantino e iremos fazer essa entrega de todos os produtos que nós arrecadamos durante esse tempo. E qual o horário em que a sede da OAB aqui em Mossoró fica aberto para o pessoal vir? Então, a OAB funciona no horário comercial, das 8h até as 6h da tarde, a OAB está aberta e você pode fazer a sua doação aqui. Caso alguém tenha dificuldade em se locomover, entre em contato, que nós da Comissão OAB em Ação vamos arrumar uma forma de chegar até você para trazer esse material. Mas, de preferência, que venha deixar o material aqui no abrigo, aliás, aqui na OAB, Subsessão Mossoró, aqui na sede, onde nós estamos aqui realizando essa entrevista. Ok, muito obrigada, Luiz, pelas informações. Está aí, Juliana. Como o Luiz falou, a campanha começa hoje, Amigo do Idoso, às 4h30 da tarde, e vai ficar aí até o dia 5 de novembro para arrecadação. Então, se você pode doar, quer doar as fraldas geriátricas, vem aqui à sede da OAB Mossoró. E se quiser doar outros produtos, também pode. Juliana? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL